Marília, você acabou chorando aí assistindo essa cena? Você emocionou, né? Eu ia te perguntar o que era essa coxinha, mas antes eu quero saber por que você se emocionou. Rever tudo, é viver tudo de novo, né? É muito emocionante, isso aí mexe muito com o nosso emocional, cara. É, por mais que eu tente descrever aqui, só quando a gente tá lá mesmo pra saber o que é. E a ideia da coxinha foi muito elogiada, né? Gabi, da onde surgiu a ideia de fazer essa coxinha, assim? Marília, você falou um pouquinho ali, rapidinho, sobre a sua experiência até no reaproveitamento total dos alimentos, né? Tem um pezinho aí nessa história? Sim, a minha cozinha é de reaproveitamento, né? Eu tento aproveitar o alimento de maneira integral, em todas as etapas dos processos, né? E eu detesto desperdício, eu não gosto desse desperdício. Então, quando veio a ideia do PF lá, que eu vi, poxa, o que é que eu posso fazer com um prato que já é perfeito, né? Porque não dá pra mexer muito em feijão com arroz e frango. É, aquele prato ali é um prato brasileiro, cara, não dá pra mexer e reinventar. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer com arroz e feijão e frango? Aí me veio a ideia da coxinha e resolvi arriscar, né? Foi uma ideia arriscada e acabou que é como foi. O que é que eu posso fazer? Mas eu uso muito, assim, na minha cozinha, eu aproveito um monte. Tipo, como a Helena falou, né? O assado de ontem vira o croquete de amanhã. Então, a gente trabalha muito na cozinha pra aproveitar tudo de maneira integral e evitar o desperdício o máximo possível. Inclusive, Marília, a gente tá aqui com o antes e o depois do seu PF. Vamos mostrar aqui? Olha aqui, aqui a gente tinha arroz, frango, farofa, feijão, ovo. Acho que aqui era um vinagretezinho. E ali eu queria que você contasse pra gente, Marília, como este PF aqui virou a sua coxinha. Então, o feijão e o arroz fazem parte da massa, né? O recheio é o frango desfiado, né? Bem temperadinho. E o empanado da coxinha, que a gente tem que fazer, né? Aquelas três coisas, três etapas, né? Que é farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. No caso, aí eu fiz a farofa. A farofa virou o panado da coxinha. E a saladinha de tomate. Eu fiz o ketchup com a base do refugado pro feijão, que tem o tempero do feijão. Então, eu fiz o ketchup. E o ovo, que era de codorna, eu transformei em uma maionese. Incrível essa ideia, Marília, que você mostrou. Todo mundo lá em casa assistindo, a gente ficou muito curioso. Por isso que eu queria saber. Talvez, pra uma primeira versão, não estivesse tão boa. Mas dá pra aprimorar essa ideia? Dá. Dá sim, com certeza. Dá sim. Sempre tenta fazer. Quando tiver aquela sobra do feijão de domingo, né? Que ficou... Ah, eu não sei o que é que eu vou fazer. Vou ter que esquentar o feijão e comer de novo. Não, faz uma coxinha. Não, mas e o seu prato, assim, né? Pensando ali na sua coxinha. Agora que passou um tempinho, né? Passou um tempinho, a cabeça tá um pouquinho mais fresca. Tá pensando um pouquinho mais calmo. Não tá ali na adrenalina da cozinha do Masterchef. Dá pra pensar agora, assim, no que você faria de diferente pra conseguir ter subido no mezanino? Pra conseguir emplacar a coxinha. É. Ah, com certeza. Pensei várias coisas depois. Meu Deus, poderia ter feito tanta coisa. Por exemplo, um tutu de feijão. Sei lá. Ou como o próprio Fogaça falou ali, que ele disse, ia fazer um purê de arroz, né? Com feijão refogadinho. Podia ter feito feijão tropeiro. N coisas. Aqui do Nordeste mesmo, que a gente costuma comer um arrumadinho. Dá pra fazer. Tanta coisa. A cabeça vai a mil, né? Mas ali, naquela hora, eu prefiro... Quando eu tenho... Minha estratégia lá era... Quando eu tinha uma ideia, eu focava nessa ideia por causa do mercado. Pra você não se perder. Sair patinando, achando que vai fazer mil e uma coisas. Mas ali, no limite de tempo que você tem, você tem que focar e fazer bem feito. Ali que a ideia que você teve, entendeu? Meu Deus. Ô, Marília, queria convidar você e todo mundo que tá assistindo a gente pra mandar seu comentário com a hashtag MasterchefBR. Porque é por essa hashtag que a gente acha o que você tá falando sobre o Masterchef Brasil, sobre o Mais Masterchef, que a gente encontra seu meme. E quem sabe você não acaba aparecendo aqui com a gente e tendo seu meme narrado. Narrado por nós. No nosso podcast. A gente errando o seu nome. Exatamente. Olha que privilégio. E vamos voltar o papo aqui com a Marília, porque a gente quer saber. Marília, você acha que, assim, o mais difícil do Masterchef é o tempo? É o mercado? O que você acha que é o mais difícil ali de estar ali? Ou a adrenalina? O mais difícil era a minha ansiedade. Controlar a minha ansiedade. Deixar ela no lugarzinho dela. E eu acho que a briga é contra o tempo mesmo. Porque, a depender da receita que você faça, você se perde nos processos. Ou alguma coisa que possa dar errado, você não tem tempo de consertar. Então, acho que o tempo é o mais difícil. Pra gente, que é profissional, o mercado, eu acho que era o momento mais tranquilo. Apesar de ser três minutos, era o mais tranquilo. Porque, como eu disse, quando a gente tem uma ideia, a gente já sabe os ingredientes que tem que buscar. Então, já vai em cima deles, já pega tudo. Já deixa tudo organizadinho ali. O mercado, pra mim, era o momento mais tranquilo do jogo. E, Marília, a gente não pôde deixar de notar uma coisa enquanto você tava falando aí. É o logo do Masterchef que você tatuou no braço? Quando foi isso? E por que isso? Tá marcado na pele? Então, gente. E é porque eu acompanho o Masterchef há muitos anos. O Masterchef foi meu companheiro de viagens. Na época que eu trabalhava como comissária de bordo. Muito antes de ter edição aqui no Brasil. Então, esse foi um programa que eu sempre admirei, sempre assisti, sempre acompanhei. E, quando começou a ter os profissionais que eu vi a oportunidade de entrar, eu disse, nossa, agora é minha vez. Graças a Deus deu certo. Não levei o prêmio, infelizmente. Eu queria estar com o meu M, de verdade, aqui segurando. Mas esse símbolo tem muito significado pra mim. É a minha inicial também, sabe? Então, vai ficar aqui guardado pra sempre. E é a única coisa que eu vou poder levar pro caixão é isso aqui. São as minhas tatuagens.